E aí, garbosos, bora falar quais são as espécies de Procurando Nemo. Nemo, o peixe mais famoso e perdido do mundo, claro, é um peixe palhaço e vive na Nemona. Dory, a esquecida companheira de aventuras do Marlin, é uma cirurgiã patela e vive em Recifes. Sr. Raia, o professor do Nemo, parece uma raia pintada e pode passar de dois metros de largura. Bruce, o tubarão bonzinho, é um tubarão branco, um grande predador. Gil, o companheiro de aquário do Nemo é um murchaido, um peixe raro. Crush, a tartaruga maneira, é uma tartaruga verde, uma espécie protegida contra a exploração. Se você gostou, curte, compartilha, comenta pra gente fazer mais. Beijos e tchau!